Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso show percussão Live Bambuca. Essa live que é em comemoração aos 262 anos da cidade de Camasari. E a Bambuca, nesse momento de pandemia, traz com muito orgulho, muita dedicação, uma nova linguagem de permissão, erudita, rudimentar, popular e sinfônica. Então, para você que está aí de casa assistindo a nossa live, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E agora, eu vou chamar aqui para dar uma palavrinha o diretor-presidente, Gilmar de Santos. Boa noite a todos, gente. É muita honra que hoje, nessa data tão especial, que é a data importante para nós que é uma saliência. E para nós também da Bambuca. E nessa data, a gente costuma levar alegria ao público da menina. E nessa data também, infelizmente, nesse ano, a gente está em situação que vive o mundo. Nós não podemos fazer isso. Então, de forma criativa, nós criamos essa alternativa de estar levando alegria para vocês, de uma forma ou de outra. Então, estamos aqui nesse dia. Quero mandar um abraço para todo mundo que está ali assistindo de alegria. Mandar um forte abraço para todos os familiares, todo mundo que está ali ligado. O mais é só isso mesmo. Espero que vocês gostem também. É uma coisa caseira mesmo, mas é de coração. A dedicação do menino da equipe técnica da produção. Espero que vocês gostem. Um forte abraço. Obrigada, Gilmar. E vamos chamar também o dirigente de corólogo, Anderson Assis Aloyar. Olá, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Vamos lá para todos os formados da Camarçari. Sabemos que é uma data para nós camarçarienses, para a BAMUCA e para as bandas do município. É uma data muito forte, no dia de setembro, né? Para que todos sejam acostumados com a questão da emoção, que vem a vamos agradecer a avenida. E estamos com essa nova história. Estamos passando por um processo de pandemia. Mas sabemos que a BAMUCA, além disso tudo, é uma banda do coração de Camarçari. É uma banda que mexe com todos. A BAMUCA é uma banda lutante, como vocês sabem. E ela jamais deixarei de trazer esse presente para vocês de estar em casa. Um abraço aos alunos, né? Aos ex-alunos, um abraço aos camarçarienses, aos fãs, a todos da comunidade da BAMUCA, da Pomba. E vamos dar um novo formato e um grande show que a BAMUCA traz para toda a Camarçaria. Ano que vem, 2021, vamos trazer uma nova história e voltar ao normal. Estamos agora no novo normal, mas com muita arte e muita cultura para vocês. Um abraço e fiquem com nossa amiga linda Priscila Pires. Que se a gente trabalhar com ela, a gente não me volta mais uma vez, né? Adorei a roupa, viu? Beijo. Obrigada, Anderson. Agora é um jantzinho que irem se continuar. E para começar a noite, nada como uma canção latina que foi gravada em 1985. Ela foi campeã em todas as rádios na época e, além disso, foi a mais focada nas discotecas na década de 80, passando até a atualidade por diversas regravações e adaptações. Com vocês, a música conga, do compositor, Glória Sarman e L.S.M. Vamos lá. E para começar a noite. E para começar a noite. E para começar a noite. Que live maravilhosa! E para começar a noite. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 meninas são sensacionais que merda essa data tão especial, eu não poderia deixar de mandar um abraço valoroso aos ex-alunos da Bambuca, que está aqui também assistindo a live junto com a gente e nossa próxima música é uma música que invoca as contradições entre o mundo adulto e a infância fez sucesso em diversas gravações, como a de Flávio Vitorini no 14 Bis e outros membros do famoso Clube da Escrita esta música foi gravada por Milton Nascimento no final dos anos 70 com vocês a música Bola de Meia, Bola de Gut de Fernando Blanche e Milton Nascimento Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 62 anos, na cidade maravilhosa que é Kamaçari. E a música não poderia ser outra. Parabéns pra você. Essa música tem a origem da canção Good Love Me To You, das irmãs e professoras norte-americanas Mildred Bill e Patty Bill em 1893. Tornando-se assim o hino comemorativo do mundo. Então, com vocês, parabéns pra você. Música Música Que maravilha, gente! Infelizmente, a mãe não tá chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a Ana e o São Gilmário, a todos vocês que estavam assistindo. Obrigada, um beijão a todos. E agora, convido o Gilmário aqui, pra falar um pouquinho com vocês. Obrigado, eu mais uma vez. Eu quero agradecer a você, por ser você aqui, pra fazer essa parte bonita de condicionar que você faz. Na verdade, eu quero agradecer a todo mundo, né? Agradecer não só a você, mas como os músicos aqui. ter uma coentinha de apoio que montou aqui, agitou a rua, a rua na nossa casa, né? Agradecer também ao nosso amigo Léo, do canal Buda Show, que é o nosso parceiro. Quero até ressaltar aqui a importância do trabalho do canal Buda Show, que nesse momento aí, na verdade, eu trabalho já de anos, não só ele, como também outros canais. eu posso citar aqui o Paulo Marcão, um dos canais também. Como outras páginas aí, eu já falei isso, não vou ter as oportunidades, mas vou falar aqui também na nossa live, né? Quero agradecer a você, aí, parabenizar o seu trabalho no canal Buda Show, que tem sido muito importante nesse momento, que está levando opções para o público do João Farreiro, que gosta desse movimento e que, diante dessa pandemia, ficou carente do que a gente gosta de fazer. então, você, juntamente com outros canais, tem sido que essa palavra de escape de prazo. Quero aqui também não deixar de mandar um abraço e um agradecimento ao Perfeito Agnaldo, a parceria do nosso amigo Cleiton, Edwin Brandão, a todos os alunos que estão em casa assistindo, aos nossos atuais alunos que estão também em casa assistindo, mais alguém pelo NCC, e todo mundo que está na live aí, que curtiu, compartilhou, que deu essa força, que contribuiu no canal, contribuiu conosco, e vamos, quem sabe, numa próxima oportunidade, nós procuramos realizar algo parecido, melhor, mais elaborado, mais bonito, mais grandioso, mais produzido, mas não podíamos deixar de passar essa data tão importante que é, então, esse é o tempo, dentro de Camaçari, que é uma pergunta também que é uma data histórica. Não mais, eu encerro minha fala de Alava, vou passar aqui, não sei se Deus, quem quer falar. e a Alava não, porque eu tenho que falar de Alava. Ó, é, para quem é de Camaçari, que sabe que 28 de setembro é uma data muito forte, né, e mexe com todo mundo, porque é uma data de Camaçari, todos os moradores vão para a rua, e é um espírito muito épico, né, dizendo assim, né, de um marido de agradecimento, faço também a todos, é, a recíproca é verdadeira, agradecendo aos alunos, e os alunos, tá, as pessoas que são fãs, agradecer a esses músicos, né, que estão aqui hoje, vou apresentar eles a vocês, um a um, eles vão dizer o nome deles, que são pessoas que fecharam, firmaram um trabalho nesse processo de pandemia, de isolamento social, é, foi feito o trabalho, com todos os cuidados, tá, é, e eles, é, gostariam de ter a boca toda, né, em cena, mas é impossível, devido ao processo de pandemia, e a combinação, mas, a equipe, ela fechou um trabalho, eu pergunto, sigo, bacana, traz uma história para vocês, bacana, e assim, fizeram arranjo, né, para buscar, e eles têm assim, um, um, um trabalho de, de, além da excelência, de muita qualidade, então, eu vou passar aqui um pouquinho, na frente, não, antes de falar, eu gostaria de agradecer a você, do Cieira, que eles, pelo, pelo estar aqui, mais uma vez com a gente, com a Valoruca, que está comigo, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, na Morre da Maçaria, já temos um, um, uma história assim, muito bacana ainda, né, e a constelação, também, contemporânea, ela é uma, é uma estrela do município, uma pessoa que tem um carizão muito grande, Priscila Cris, ela, é, tudo que ela se, até destina a fazer, ela faz sempre o melhor de si, né, é um rosto baiano, é um rosto, da terra, né, e a pessoa dela, é, além de grande profissional, Priscila, ela vai alçar um rosto, muito grande, é, para o mundo, pela competência, pela questão da qualidade, pela questão de ser essa mulher, de primeira, pela mãe, mas eu vou, a Riscila, para Priscila, vou apresentar aqui, o nosso, músico, diga seu nome, meu querido, para que todo mundo pense em você, meu nome, meu nome é Marcos Eduardo, você, Marcos Eduardo, há quantos anos? Eu tenho 20 anos, mas a vida é pra quem? Bringou um pouquinho, né? Bom, também lembrado, de Marcos, né, a família de Marcos também, foi, a família de Marcos, foi na pergunta, viu, o Marcos Mascarinhas, nosso menino também, né, e hoje tem um filho aqui, fazendo um trabalho também, Marcos também, com a gente, vamos dar a mais um, quantos anos, você sabe, bacana, vamos dar a mais um, chega a frente, quantos anos, o L? 15, 15 anos, vamos aqui, 15 anos, bem, abrindo o L, né, vamos dar a mais uma, quantos anos? 18, a B deste tamanho, a lista deste tamanho, 25 e a lista de 18, com essas quantas pessoas, que você tem, vamos dar a mais um, seu nome? Carlos, quantos anos, Tiago? 20, bem, Tiago, vamos a mais um, quantos anos, oh, errei a palavra, o nome? Luiz, quantos anos? 20 anos, é, gostaria de agradecer, nossos mentores, gostaria de agradecer, nossos mentores, de repercussão, que é, Raul Pitanga, e Gilberto Santiago, que são nossos professores, de instrumentos, erodicos, que, vocês podem ver, que é um pouquinho complicado, de tocar, mas, com muita raiva, determinação, esforço, e paciência, dos nossos professores, a gente conseguiu, avançar muito, e daqui pra frente, é só crescimento, muito obrigado. Isso aí, fecha bem, na renda da idade, viu? Vamos a mais um, papai do ano, Ráquilo, quantos anos, Ráquilo? 29, pronto, esse negro aqui, latino, vamos lá, já ficando, William, quantos anos? 19, William começou, na mambo, a gente pequenininha, ouviu? Já é professor, Já é professor, eu também, com o Luís, William, quantos anos? Pronto, eu termino minha fala aqui, passo na animada, passo na piscina, e acabamos a live, e vamos ver, vamos pra vocês, vamos pra vocês, e agora, né, encerramos nossa live, mandando um beijo pra todos vocês, aproveitem, pra se inscrever no canal, quem ainda não se inscreveu, curtir, compartilhar, e um beijo, e parabéns, que eu não saí. Obrigado. e parabéns, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.